A justiça acatou hoje a denúncia feita pelo Ministério Público contra o ex-deputado estadual Luiz Fernando Ribascale Filho. Agora ele é acusado em uma ação penal por duplo homicídio qualificado com dólar eventual. O ex-parlamentar dirigia bêbado em alta velocidade quando se envolveu em um acidente que causou a morte de dois rapazes em maio deste ano, você lembra? O juiz da segunda vara do Tribunal do Júri de Curitiba, Daniel Avelar, determinou que Ribascale tem dez dias para responder a acusação por escrito. O juiz afirmou ainda que a partir do material entregue pelo Ministério Público é possível ter indícios de que a responsabilidade pelo acidente é de fato de Carly Filho.